Essa é a revisão mais eficiente, tá? A revisão de resumos. Gilberto, legal, tá? Já aprendi que eu tenho que revisar pelo caderno, pelo livro e por resumo, mas vai lá, como é que monta resumo? Então tá, vou te ensinar uma técnica agora que pouquíssimos estudantes sabem, só os meus alunos sabem disso. Basicamente o seu cérebro, ele não é muito ligado a palavras, a textos, aquele monte de linhas. Seu cérebro, ele é mais conectado a imagens, cores, formas. Eu não sei se você já viu, por exemplo, a nossa Bíblia tradicional. A Bíblia tradicional, ela é preta e branca, ela não tem imagem, não tem forma, não tem cor, não tem nada. Enquanto que uma Bíblia de criancinha, não sei se você já notou, como as criancinhas ainda não sabem muito direito o que é religião, o que é fé, eles precisam de uma leitura que gerem mais conexão com o cérebro deles. É por isso que a Bíbliazinha de crianças tem mais o que, vai? Mais cor, mais imagens, mais gravuras, mais figuras e menos texto. Porque esse é o funcionamento ideal do seu cérebro. Gilberto, então me ensina logo como é que monta esse resumo. Então vamos lá. Vamos pegar um tema, tá? Vou pegar aqui, sei lá, eu sou professor de química, vamos pegar uma coisa de história. Vamos falar sobre a primeira guerra mundial. Primeira coisa que a gente faz, pegar uma folha em branco, pode ser dobrada, pode ser rosa, pode ser na cor que você quiser. Inclusive tem muita gente que gosta de enfeitar as coisas demais, olha só. Enfeitar até é bonito, mas você tem que buscar coisas eficientes para o seu aprendizado e para a retenção na sua memória. E não é só beleza enfeitar as coisas não, basicamente você precisa fazer algo eficiente. E como é que funciona um resumo eficiente? Basicamente você vai colocar um título bem grande lá em cima, tá? Um título grande mesmo, vai lá, primeira guerra mundial. O segundo passo é desenhar uma imagem que tenha a ver com esse título. Gilberto, mas eu sou péssimo em desenho. É assim, o desenho você só precisa entender, você não vai ficar passando isso para ninguém. Então coloca lá um hominho dando tiro em outro, coloca um navio no mar, ou coloca um tanque de guerra mundial que remeta à guerra. O seu cérebro associa muito isso. Agora vem o subtítulo. Motivos da primeira guerra. Depois do subtítulo, você vai escrever para mim tópicos curtos e coloridos. Nada de parágrafo. Seu cérebro não gosta de textos, linhas grandes demais, aquele monte de parágrafos. Você fica copiando o parágrafo do livro até hoje. Para com isso, não é assim que monta resumo. Então basicamente, olha só. Motivos da primeira guerra. Primeiro tópico, uma frase curta. Segundo tópico, outra frase curta. Terceiro tópico, outra frase curta. Gilberto, mas se eu colocar coisa curta demais eu não vou lembrar depois. Agora eu vou te ensinar técnicas de leitura. Você vai ter uma leitura altamente eficiente do seu livro. Daí nesses resumos, você só vai colocar pequenas frases que sejam gatilhos para você lembrar do conteúdo maior do livro. Legal? Então fica tranquilo, vai dar certo. Gilberto, mas tem um motivo que ele é muito, muito, muito mega power importante. Eu tenho que destacar ele? Você deve destacar ele. O que eu te recomendo é fazer uma caixa, fazer um balão, fazer um coração, o que você quiser. E colocar esse motivo mega power importante. Por exemplo, o estopim da primeira guerra mundial foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Então você coloca lá dentro de uma caixinha, rabisca, pode fazer corzinha, não tem problema nenhum. Quanto mais destacado tiver esse principal motivo, melhor. Bom, depois você vai para outro subtítulo, sei lá. Consequências da primeira guerra. Novamente, tópicos, curtos e coloridos, nada de parágrafo. Esquece isso, seu cérebro não associa isso. E mais uma vez, se tiver uma consequência de primeira guerra muito importante, coloca dentro de um balãozinho, encaixinha o coração. Legal? Só que uma coisa muito importante de um resumo é ter um controle de revisões. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Agora, por exemplo, você está vendo a ficha de resumo que eu vou disponibilizar para vocês lá no vídeo 3. É por isso que eu não quero que você perca o vídeo 3. Lá no vídeo 3, eu quero disponibilizar 3 materiais para vocês. Um quadro de planejamento de estudos para você montar. Essa ficha resumo que é um template pronto, que é só você preencher. E um outro presentinho que você vai me aguardar, que é claro, que é a jornada da aprovação, que são os 3 meses até o Enem, enfim. Então, basicamente, você deve estar vendo no cantinho superior uma grade de revisão. Que basicamente são várias caixinhas que cada vez que eu reviso esse resumo, eu marco uma bolinha. E é claro, quanto mais vezes você revisar, mais chances você tem de aprender e nunca mais esquecer isso. E é claro, quanto mais vezes você tem de aprender e nunca mais esquecer isso.